Naquele primeiro evento, qual que era a única preocupação da Polícia Militar e o único problema, de fato, que gerou um início lá de um pequeno, de um confronto, na nossa avaliação, de pequena proporção, perto do volume de pessoas que ali se situava, que é o fato de que aquela multidão não poderia adentrar uma certa faixa territorial, que é aquela faixa que está compreendida a dois quilômetros do entorno do Mineirão. Por quê? Existe um compromisso, isso é importante, que foi um compromisso firmado pelo governo federal com a FIFA, que os estados que se filiaram a esse compromisso e realizam a Copa das Confederações estão obrigados ao cumprimento, sob pena de uma série de sanções de diversas naturezas, inclusive muitas de aspecto institucional, que seriam extremamente prejudiciais a Minas. E também, num segundo momento, pela própria circunstância da segurança pública, porque seria temerário aquele aglomerado de 20 mil pessoas de uma só vez se dirigir ao Mineirão e a contenção na fase da chegada ao Mineirão se tornaria, evidentemente, muito difícil. Então, foi esse aspecto único que preocupou naquele evento. Nos eventos que ocorreram ontem, a Polícia Militar, já tendo noção do contexto que Minas Gerais está inserida nesse processo, vendo as manifestações de outros estados, optou, de fato, por um acompanhamento dessa movimentação nas vias, aí o volume é tão grande que, infelizmente, o transtorno para o cidadão, sobretudo da retenção do tráfico, em horários de pico, etc., ele vem ocorrendo. E, infelizmente, assim como tem ocorrido nos outros estados, essas manifestações, elas se alongam muito no tempo, durante a sua realização, às vezes, quatro, seis horas, e, no final delas, parece que o perfil daquelas pessoas que vão se mantendo ou vão chegando, aí, sim, já é um perfil diferente, que está mais voltado para outro tipo de atuação, de destruição, prática de crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, e foi o que aconteceu ontem, no final do movimento, lá na Praça 7, com destruição de agências bancárias e outras agências de comércio. Uma estratégia para sábado também, que é uma outra partida, ou seja, vai ser naquela mesma circunstância que nós fizemos o primeiro jogo, ela está sendo já aprimorada e adaptada aos acontecimentos que vêm se sucedendo nos últimos dias. Então, a postura do Estado é essa, na administração dos jogos, que virão garantir, articular e negociar também, do ponto de vista só da segurança pública, evidentemente, porque as questões que estão sendo pautadas ali pelos jovens e pelo movimento, elas são muito mais afetas a outras entes da federação, mas, do ponto de vista da segurança, que é o que nos cabe, nós vamos também, hoje mesmo, estamos fazendo alguma articulação com aqueles poucos, que é uma dificuldade que esse movimento não tem algumas lideranças identificadas, daí eu acho que tem havido essa finalização muito traumática dos eventos, ou seja, há uma articulação para aglutinação através da rede social, mas, na dispersão, a coisa perde o controle e começamos a ter essas depredações. Mas nós temos procurado, então, nesses dias também, abrir esses canais para pactuarmos algumas situações, essa, por exemplo, de que não pode haver o ingresso dessa multidão naquele entorno do Mineirão, é uma, né? E, evidentemente, fatos como que aconteceram ontem, a Polícia Militar, imediatamente, além de estar atenta, acompanhando, ela acionada de imediato, inclusive com o GAT, com os seus efetivos de choque, vai se fazer presente para coibir essas práticas. Esse é o caminho e outro caminho não existiria. A atuação desse agrupamento da Força Nacional será totalmente dirigida de acordo com a definição do comando da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Quer dizer, a força se coloca à disposição, o comando vai pactuar com essa força, em que localidade vai atuar, em que circunstâncias. Então, vai agregar o contingente da Polícia Militar que estiver presente lá no evento. Obrigado. 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 Obrigado.